O que houve aqui? Esse aqui é o rio Quero Quero, córrego Quero Quero, na bacia do rio Barigui. Tivemos uma intervenção forte com a AMA Parque Barigui, Associação de Moradores e Amigos do Parque Barigui, e conseguimos retirar boa parte do esgoto do córrego, a níveis de voltar até peixes e, em certos momentos, até lambariz para o córrego. Empalhado ou vivo? Não, vivo. Vivo e voltou naturalmente, ninguém soltou. Que bacana! Não, vivo. Vivo e voltou.